Bom dia, bom dia com fé, para você que está na 105FM, muita paz, muita alegria, tudo de bom. Hoje eu convido você para meditar comigo o Salmo 22, 23 e dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você está passando por uma carência, por uma necessidade, diga isso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens ele me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Está sentindo falta de alguma coisa? Diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me falta trabalho? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me falta salário? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. As minhas dívidas estão se acumulando? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu abro a geladeira e não vejo nada? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na dispensa, só o vazio. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu preciso de oportunidade. Eu preciso de portas abertas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu preciso recuperar a minha saúde. Eu preciso acreditar que vou vencer essa doença. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu preciso perdão. Eu preciso perdoar. Eu preciso me reconciliar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu preciso de ânimo. Eu preciso de forças para continuar, para lutar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu preciso vencer. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, diga isso e acredita. Confia. Toma posse da graça que Deus está te concedendo e tenha certeza. Se você tem fé, se você coloca a sua esperança em Deus, nada vai lhe faltar. Porque o Senhor é o seu pastor. Amém? Então, hoje, segue em frente. Segue lutando, mas acreditando que Deus vai lhe ajudar, que Deus vai lhe proteger, vai lhe amparar. Que Deus não vai deixar faltar nada para você. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe também esta água, fonte de vida e princípio de purificação. E todos que beberem dela sejam lavados, curados, restaurados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Um grande abraço para você. E amanhã estou de volta aqui na 105FM com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé. Padre Abério Cristi.